Only Animals, um canal para apaixonados por animais. Tenha fama e dinheiro com o YouTube. Aprenda todos os segredos com o YouTube de sucesso. Aprenda o método simples, prático e inovador para gerar uma renda com seus vídeos. Nando Pinheiro, a voz da motivação e Daniel Zaboto, irão desvendar todos os segredos que utilizam para faturar mais de 50 mil reais todos os meses no YouTube. Venha mudar a sua vida. Link na descrição do vídeo. Vamos começar mais um vídeo. Mas antes, venho pedir para se inscrever e deixar seu like no canal, para que o YouTube possa mostrar nosso conteúdo para mais pessoas. Conto com sua ajuda. Agora vamos começar. Taipan é o nome comum das serpentes do gênero Oshirunus, da família Elapidae. São serpentes grandes, agês e extremamente venenosas, endêmicas da Austrália. São consideradas entre as serpentes mais letais conhecidas. A sua dieta consiste em sobretudo de pequenos mamíferos, em particular ratos e bandicoats. Sua reprodução depende muito da sua alimentação. Se ela não comer bem, coloca apenas um ovo. Agora se sua alimentação for boa, pode colocar de 8 a 10 ovos. Depois de dois meses os filhotes nascem, e por incrível que pareça eles são mais perigosos que a Taipan. O veneno das crias é muito mais puro que a cobra adulta, e com isso mais mortal. As espécies deste gênero, possuem um veneno altamente neurotóxico com alguns outros componentes tóxicos que produzem efeitos múltiplos nas vítimas. Sabe-se que o veneno paralisa o sistema nervoso da vítima e coagula o sangue, bloqueando os vasos sanguíneos e consumindo fatores de coagulação. As espécies deste gênero são consideradas entre as serpentes terrestres mais venenosas, segundo a dose letal mediana dos seus venenos em ratos. A Taipan do interior é considerada a mais venenosa das serpentes terrestres e a Taipan costeira, que é possivelmente a maior serpente venenosa da Austrália, é a terceira serpente terrestre mais venenosa. Mas existem menos estudos sobre a Taipan das cordilheiras centrais do que para as outras duas espécies, pelo que a toxidade do seu veneno não é conhecida com detalhe, mas poderia ser ainda mais venenosa que as restantes espécies de Taipan. Além da toxidade do veneno, as quantidades de veneno injetadas devem ser tidas em conta no momento de avaliar o risco. A Taipan costeira é capaz de injetar uma grande quantidade de veneno devido ao seu grande tamanho. Seu veneno pode matar de 100 a 200 pessoas com a quantidade de uma picada. Deixe seu like e se inscreva no canal. No seu livro Venom, que explora o desenvolvimento de um antídoto para o veneno das Taipan na Austrália, o autor Brendan James Murray, sustenta que há apenas uma pessoa que se sabe ter sobrevivido a uma picada dessa cobra sem antídoto. Chega assim ao fim nosso vídeo, peço seu like e sua inscrição. Venha fazer parte da nossa família. Only Animals, um canal para apaixonados por animais.